Bem-vindo ao canal Cruzeiro Sangue na Veia, fica agora com as notícias do Cruzeiro. Orejuela se pronuncia pela primeira vez sobre chance de renovação, e seu futuro na equipe do Cruzeiro. Um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro no ano, é o lateral colombiano Luiz Orejuela, que soma constantes convocações para a seleção da Colômbia, e tem contrato de empréstimo se encerrando no final da temporada de 2019. Pertencendo ao Ajax, da Holanda, o atleta depende de uma negociação da raposa junto ao clube holandês para que possa continuar defendendo a camisa do Cruzeiro em 2020. O atleta falou nesta segunda-feira, dia 28, sobre a possibilidade de ficar atuando na equipe mineira no próximo ano. Já existem conversas com o Ajax. Vou esperar como terminará o ano, mas minha cabeça agora está no Cruzeiro. Quero fazer tudo bem para sair dessa situação primeiro, e depois, pensar no futuro, afirmou. Como falado pelo jogador, o Cruzeiro já tomou a atitude de abrir negociações com Ajax para adquirir 50% dos direitos do atleta. Para isso, será necessário que a raposa desembolse cerca de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões de reais. Para que o atleta permaneça, será fundamental que o time mineiro consiga se manter na Série A para 2020. E não esqueça de inscrever-se no canal, deixe o seu joinha e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos.